Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom, né? Nossa quinta-feira hoje chegou e nós vamos trabalhar hoje com nossa aula de geografia. Mas que Deus abençoe vocês, familiares de vocês, certo? Graças a Deus que estamos todos com saúde, não é isso? E temos que nos apegar cada dia mais com Deus, tá certo? Breve, breve, tudo isso vai passar, as vacinas já estão chegando, não é isso? Mas enquanto não chega, vamos continuar aqui estudando e que vocês tenham uma tarde abençoada na presença do Senhor, amém? Então, aqui agora, eu quero que vocês abrem a página 30. A página 30 eu vou fazer uma boa parte aqui na videoaula com vocês, explicando, mas vai ser outra também na sala, com aquelas chamadinhas que eu faço, as ligações para vocês e os coleguinhas, tá certo? Então, temos aí. Geografia na prática. Agora você será um recenseador do IBGE. E a gente viu que o recenseador são aqueles que fazem a pesquisa nas portas, não é? Então, agora você será um recenseador do IBGE. Para isso, você e sua turma vão realizar o censo da população, da turma em que estudam. Siga as etapas propostas a seguir. Faça a contagem e resista. Isso aqui eu vou falar para vocês, de acordo com nossa lista de chamada que nós temos na escola. A quantidade de crianças, nós temos 26 alunos. Não, 20, desculpem, nós temos 24, certo? Dois desistiram, que é Flaviano e Gabriela. Então, agora nós temos 26 com vocês também online. Então, meninos, nós temos 13. Nós temos 13 meninos. E quantas meninas? 11. Então, no total nós temos 24 atualmente. Mas antes era 26. Mas vamos fazer com a contagem que eles estão estudando. 24. 13 meninos e 11 meninas. Marque o número total de alunos que tem 8 anos, 9 anos, 10 anos e 11 anos. Esse aqui eu vou fazer a chamadinha e a gente vai falar para vocês. Total de alunos que tem 8 anos, 9 anos, 10 anos e 11 anos. Esse aqui vai ser na sala de aula, juntamente com vocês. Com base nos dados pesquisados, respondam. Qual é a população total da sala de aula em que vocês estudam? A quantidade total é de quantos são vocês? 24. A população predominante da sala de aula é formada pelo gênero feminino ou masculino? Pelos dois, não é? A maior parte da população da sala de aula pertence à faixa etária de 8, 9, 10 ou 11 anos. Vamos fazer isso quinta-feira agora. Vou enviar para vocês, fazer a chamadinha, vocês vão saber. Virou a página. Agora, com os dados da população de sua classe, construa a pirâmide etária da turma. Pinte os quadrinhos informando a quantidade de meninos do lado esquerdo e de meninas do lado direito. Então aí, meninas que tem 8 anos, 9 anos e 10 anos, a gente vai fazer a chamadinha, vocês vão ficar sabendo. Meninos que tem 8, 9 e 10 anos, vamos fazer também a chamadinha. Agora, a quinta questão. Observe com atenção as pirâmides etárias presentes nas páginas 27 e 28 do seu livro e compare-as. Aqui, ó, a 27 e a 28, vocês vão olhar aqui, ó, 27 e 28. Então vamos lá, 27 e 29. A 27 é essa aqui, ó, e a 29 é essa aqui, tá certo? Aí vocês irão comparar. Teremos algumas questões sobre ela. Letra A. Há uma diferença entre as informações que pode obter em cada uma delas. Que diferença é essa? Então existe, sim, a diferença entre as páginas 27 e 29 e as informações. Vamos lá. Sim, a pirâmide da página 27, ela traz o quê? A porcentagem de pessoas da faixa, de cada faixa etária. Já a pirâmide da página 29, traz a quantidade total de pessoas por faixa etária. Agora, na letra B. Quantas pessoas aproximadamente há na mesma faixa etária que você no Brasil? Então você vai lá e dá uma olhada e diz. Qual é a porcentagem aproximada de pessoas na faixa etária que você no Brasil? Também você vai lá, observa e escreve aí, tá certo? Então hoje, nossa aula vai ser sobre você sendo o recenseador e depois a pirâmide da turma. Tem questões, pessoal, que eu vou passar, fazer uma chamadinha na sala de aula. E vocês vão saber quanto é a faixa etária, quantos alunos tem com 8 anos, com 9, com 10 e com 11. Vamos ficar só até aqui, por aqui na página 31. 30 e 31 vão ser as que vocês vão responder. Vocês tendo dúvida, vocês me procuram no privado. Sabendo que vou enviar a atividade também no privado da revisãozinha do simulado, tá certo? Então nossa aula ficará por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã com nossa aula de ciências, tá certo, pessoal? Então tchau, cheiro, fique com Deus.